Olha, há cerca de dois anos o Brasil vive um surto de microcefalia, né? Em sua maioria os casos eram provocados aí pelo Zika vírus. A grande preocupação na época era sobre como seria a evolução no quadro de saúde dos pacientes. Hoje especialistas comemoram, viu, as conquistas dessas crianças. Júlia tem dois anos e oito meses. Com um quadro de microcefalia, a pequena faz acompanhamento de uma equipe multidisciplinar desde os três meses de vida. Duas vezes na semana, ela passa pela fonoaudióloga, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, entre outros profissionais. Tudo para que o desenvolvimento da menina se dê da melhor maneira possível. O médico, a princípio, ele indicou que a gente procurasse uma instituição que já trabalhasse com problemas neurológicos. Então a gente veio para o Lucie já, assim, com três meses, e a Júlia já começou essa estimulação precoce. Então o que acontece é que quanto mais de estimulação ela tiver, mais o seu desenvolvimento melhora e a sua qualidade de vida também. Logo que a filha foi diagnosticada com uma severa complicação neurológica, causada pela microcefalia, Lara não teve dúvidas, deixou o trabalho e se dedica em tempo integral à Júlia. A gente descobriu a Júlia tinha dois para três meses e nós já corremos para fazer o tratamento, né? O amor só cresce. Dois anos atrás o Brasil viveu um surto de microcefalia. A grande preocupação era com o desenvolvimento dessas crianças. Hoje os resultados são animadores e as conquistas maiores do que se esperava. Esta foi a conclusão dos profissionais que acompanham de perto os casos de microcefalia no Brasil. Hoje são mais de 2.700 confirmados de bebês afetados e quase 14 mil notificações suspeitas. Números que fazem do trabalho de instituições como o Simontor em Rio Preto tão importantes. Tem crianças que estão muito bem. Elas conseguiram adquirir um desenvolvimento neuropsicomotor quase igual das outras crianças para a mesma idade, mas precisam de suporte. Isabelle é mais um exemplo de vitória na reabilitação com microcefalia. Quando nasceu, o diagnóstico do médico para a mãe era de que a menina não poderia sentar, andar ou falar. Hoje cada avanço é comemorado. Hoje é muito gratificante para mim, porque ela está virando, está fazendo o bia se jogando para trás, ela pega as bonecas, ela pega as coisas com a mão, está ficando muito gratificante. Ela teve uma evolução muito grande. Toda essa evolução só é possível com acompanhamento interdisciplinar capacitado, preparado para dar suporte nesse tipo de situação específica. Elas precisam de uma reabilitação interdisciplinar e multiprofissional, ou seja, elas precisam do médico e de todos os profissionais de reabilitação. E claro, altas doses de muito amor. Eu estou muito feliz porque eu achava que ela ia falar mamãe primeiro, falou papai, mas está bom.